E aí, aí ela pegou... Após a triste partida de sua parceira de longa data, Roberto de Carvalho, o marido da grande Rita Lee deu uma entrevista muito emocionante ao programa Fantástico. Muito abalado, o músico contou como foi seus últimos momentos ao lado da amada. Roberto de Carvalho chorou ao falar da saudade que sente de Rita Lee, que morreu em sua casa, em São Paulo, aos 75 anos. Em entrevista ao Fantástico, o músico lembrou da parceria com a artista na criação de canções. Ela queria viver, ela não queria partir. Até o fim, ela nunca quis partir. Eu dizia pra ela, eu queria trocar de lugar com você, porque você tem muito mais coisa para fazer do que eu, começou Roberto. Desde que a gente se encontrou pela primeira vez, 47 anos atrás, eu sou extremamente atento e feliz também por ter estado sempre perto de uma pessoa tão iluminada, tão cheia de vida, de criatividade, de alegria, de luz. Um grande privilégio. Emocionado, Roberto se declarou para a amada. Nos tornamos cara metade, ou em vida ou em morte. Eu continuo sendo ela e ela continua sendo eu. Eu sou um cara que sempre quis casar com uma mulher, ter três filhos homens e cultivar uma família. Para isso, eu precisava encontrar a mulher perfeita, e eu tive a sorte de encontrar, continuar, continuou. Ela tinha sonho de ter filhos também, mas não era tão explícito. Quando a gente se encontrou mesmo, a gente não se encontrou com a clareza de que aquilo ia virar o que virou. O músico também lembrou o diagnóstico de Rita. Ela foi fazer os exames e viu que tratava-se de um tumor já avançado, e os médicos previram um tempo de três a quatro meses de vida. Mas ela encarou o negócio com um estoicismo. Ela fez quimioterapia várias vezes. Foram momentos muito sofridos. Medo, ansiedade, pavor. Junto com o João, meu filho, nós dois tomamos conta da situação toda. E a gente procurou se informar o máximo possível. Roberto, que organizou um cômodo com suporte médico para a mulher em seu apartamento, detalhou a partida da cantora. Ela perdeu o cabelo, perdeu a capacidade de andar, pensar. Entretanto, os momentos finais dela foram de uma leveza, uma calma, uma doçura. Nós estávamos todos juntos com ela. A gente montou um quarto de hospital e, na última fase, na cama, ela parecia uma criancinha, um passarinho. A respiraçãozinha assim, gesticulando em sinal de estar calmo, em paz, e foi parando. Ela foi em paz. Ela era uma pessoa espetacular, única. Ela que falou para eu fazer a entrevista, por isso eu quis insistir. Ela adorava me ver falando. A Rita era muito tímida também, mas ela tinha uma personalidade que, quando ela estava exposta, ela não era nada tímida. Muito elegante, falando baixo, por favor, com licença. Essa era a Rita. Ao final da entrevista, ele olhou para cima e falou. Meu amor, foi por você. Para você. Como tudo daqui para frente, será sempre por você e para você. Talvez eu fique assim para sempre. Sempre vai ser difícil. Eu não tenho a menor pretensão de que fique fácil. Eu fico triste. Mas eu fico bem. Porque foram coisas tão maravilhosas. É que os últimos tempos foram muito difíceis. Rita Lee e Roberto de Carvalho se conheceram no início dos anos 80. Construíram uma linda família juntos. Formada por três filhos do casal, além de dois netos. Profissionalmente, os dois construíram uma carreira de um sucesso que permaneceu durante toda a carreira dos dois. Com músicas e letras permanentes em nossa cultura pop. O casal foi um exemplo no showbiz de sucesso tanto profissional como pessoal. Pois os dois eram conhecidos como eternos namorados e alma gênia um do outro. Desde 2012, Rita mantinha uma vida pacata e distante dos palcos e da mídia por vontade própria. A cantora vivia com o amado em sua chácara, no interior de São Paulo rodeada de seus animais e cuidando de suas plantas, como ela sempre sonhou. Em 2021. Ainda na pandemia de Covid-19, a cantora descobriu um tumor no pulmão e passou por quimioterapia, no qual respondeu bem ao tratamento. Porém, com o tempo, a doença se manifestou mais forte e tirou Rita de nós, recentemente. Eu queria trocar de lugar com você, porque você tem muito mais coisa para fazer do que eu. Eu vou e você fica. O amor foi por você, para você. Como tudo daqui para frente, será sempre por você e para você. Linda a história de amor de Roberto de Carvalho e Rita Lee, não é? Eles são prova de que amor verdadeiro é alma gênia pode sim ainda existir. Qual sua música favorita de Rita Lee? Deixa aí nos comentários. Quero muito saber.